E aí, quando eu comecei a ensinar esse método, essa técnica, esse método baseado na neurociência da aprendizagem, que é um método atleta da mente, atleta, não é um atleta físico, só que é um atleta mental. Quando eu comecei a ensinar esse método, eu não sabia muito bem quanto tempo ia demorar para aquele meu aluno que aplicasse o método, quanto tempo ia demorar para o cara passar em medicina, eu não sabia disso. Eu sabia que eu comecei a estudar em maio de 2016, de forma tradicional, vendo videoaulas e tal, tentei fazer isso, só que eu não consegui passar em medicina, fui reprovado, desenvolvi depressão, desenvolvi ansiedade. Aí eu fiquei um ano e meio sem estudar, fiquei um ano sem estudar, aí no outro ano, por que eu fiquei sem estudar? Porque eu não conseguia, estava ansioso, estava nervoso, deprimido ali, não saí do lugar. E aí eu tive que trabalhar, conta para pagar, sem apoio dos meus pais, inclusive até hoje eles não me apoiam. E eu não saía do lugar, estava até pensando em fazer enfermagem, pensando em fazer psicologia, pensando em fazer nutrição, pensando em fazer um outro curso da área de saúde e desistir da medicina. Beleza. Aí, no ano seguinte, eu fiquei um ano parado, no ano seguinte eu pensei, cara, eu preciso dar um rumo na minha vida, preciso mudar de vida. E aí tentei estudar e não rendia, procrastina, estudo um dia, fica dois dias sem estudar, não ia. Mais ou menos. Então, deu mais ou menos um ano e meio parado. Aí eu criei essa metodologia chamada Meta Atleta da Mente e eu consegui passar em medicina. Esse método funciona com ciclos de 60 dias, então eu precisei de três ciclos de 60 dias. Então, ele tem ciclos, começa no dia 1 e vai até o dia 60. Então, você vai rodando esses ciclos de 60 dias. Então, com três ciclos de 60 dias, deu a data da prova e eu consegui passar em medicina. Beleza. Estudando e trabalhando, estudando poucas horas por dia, beleza. Consegui passar em metena. Ok. Aí, depois, quando eu estava lá no segundo ano da faculdade de medicina, eu, por várias pessoas me pedindo, pô, me ensina esse método, me ajuda. Eu pensei, cara, a minha vida já está garantida. Eu vou ser médico daqui a alguns anos. Então, a minha vida já está garantida. Por que eu vou ficar ensinando outras pessoas como passar em medicina, dando mentoria? Não vou fazer isso. Mas aí, eu comecei a receber muitos pedidos. Aí, no segundo ano, do segundo para o terceiro ano da faculdade de medicina, eu resolvi que eu ia ensinar. Isso, ano passado. Eu estou no quarto ano da faculdade de medicina. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você está vendo esse vídeo em 2022, eu estou no quarto ano da faculdade de medicina. Ano que vem eu vou para o quinto e aí, em 2024, eu viro o primeiro médico da minha família. Então, isso ano passado. Não faz muito tempo. Ano passado. Eu resolvi, não. Eu vou ensinar. Por quê? Por que eu vou ensinar esse método? Eu vou ensinar porque a medicina é um curso elitizado. Então, quem passa em medicina é quem tem dinheiro. Quem aguenta ficar três, quatro, cinco anos estudando ali, pagando cursinho, a família apoiando e tal. Eu pensei, cara, eu preciso ajudar a galera que não tem condições, que vem da periferia, que é filho de empregado doméstico, assim como eu. Eu preciso ajudar essas pessoas. Aí, beleza. Comecei a ensinar esse método. E eu não sabia quanto tempo que ia demorar para o cara passar. E aí, aconteceu uma coisa muito louca. É que os meus alunos começaram a ter resultado de 60 dias. Então, o cara entrava no método, por exemplo, como teve a Flávia. Ela entrou no método em agosto. Entrou em agosto. Em outubro, ela fez a prova e passou em medicina. Como, por exemplo, a Maria, que estava no ensino médio. Ela entrou no método em outubro. Em dezembro, ela fez a prova e passou em medicina. A Giane, que é da mesma turma da Maria, ela entrou em outubro. Em dezembro, passou em medicina. Aí, começou a acontecer isso. Os meus alunos, aplicando esse método, esse passo a passo, eles começaram a ter resultados extraordinários em 60 dias. Olha que legal isso, né? Então, assim, por exemplo, a Giane, com dois filhos. Tipo assim, eu não tinha filho. Eu estudava poucas horas por dia, porque eu trabalhava. Tinha dias que eu não conseguia estudar, por causa do meu trabalho. Mas eu não tinha filho. E ela, com filho, ela conseguiu. Então, assim, isso foi me mostrando que, quando você aplica uma metodologia, um método científico, baseado na neurociência da aprendizagem, um passo a passo, você estimula o teu cérebro, você desbloqueia tanto o teu cérebro, você começa a ter resultados extraordinários. E a neurociência, ela mostra pra nós que 60 dias é o tempo que você precisa pra programar, pra modificar o teu cérebro, né? Pra você desenvolver um hábito, pra você desenvolver um novo comportamento, pra você modificar um padrão comportamental, né? Pra você melhorar a tua resistência de prova, melhorar o teu raciocínio, melhorar a tua inteligência, melhorar a tua atenção. Do ponto de vista neurocientífico, você precisa cerca de 60 dias. Esse é o tempo que você precisa. Então, eu percebi que quando esse aluno, que tá estudando com cursinho, que tá estudando com videoaulas, cronogramas, né? Fazendo um resumo colorido, 10 questões depois da aula, que é que nem você bater um pênalti sem goleiro. Esse aluno, quando ele tá estudando, né, pra conseguir passar em medicina, ele começa a ter o quê? Uma desregulação emocional. Porque essa estratégia de estudo, você não tem aprendizagem, você não tem memória. Aí você começa a procrastinar, você tem uma desregulação emocional. E aí você não consegue estudar. Então, esse período de tempo que a pessoa ficou fazendo cursinho, ela não estudou. O cara estudava na segunda-feira e procrastinava o resto da semana. Então, esses três anos, na verdade, não é três anos. Porque se for somar, são meses. Se tu pegar os três anos que o cara demorou pra passar, os cinco anos que ele demorou pra passar, tu vai enxugar o tempo líquido que esse cara estudou. Praticando de forma ativa, são dias. Entendeu? Tu pega esse cara, tá. O tempo que ele estudou, de verdade, estudar é adquirir conhecimento. Ele demorou cinco anos fazendo cursinho. Mas se tu pegar o tempo que ele adquiriu conhecimento, estudar é adquirir conhecimento. Não é ver videoaula. Tu pega... Dá dias. Entendeu? Então, por isso que eu acredito que você precisa de 60 dias pra você conseguir passar em medicina. Porque se você treinar o teu cérebro pra 60 dias, tá. Às vezes, assim, você tá no ensino médio, vai fazer prova só ano que vem. Ou você vai fazer prova só no final do ano. Ou você vai fazer prova só no meio do ano. Independente de quando que você vai fazer essa prova. Você pensa, não. E se a prova fosse daqui a 60 dias, eu passaria? Você entendeu o poder que tem isso? Não. A prova é só daqui a três anos. Dá uma broxada, né? Broxa, né? A prova é só daqui a três anos. Se eu não passar esse ano, o ano que vem tem de novo. Dá uma broxada, né? Não. A prova é daqui a 60 dias. Será que eu vou passar? Ah, tu entende que até a tua procrastinação tu reduz, né? Então, você começa a ter mais bril, você começa a ter mais foco. Pô, não vou procrastinar. Minha prova é daqui a 60 dias. Aí, você vai treinando o teu cérebro. Você vai instalando esses aplicativos mentais poderosos na sua mente. A prova é daqui a 60 dias. Será que eu vou passar? 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 Entendeu? E aí, você tem mais bril, você tem mais foco. E, óbvio, você tem que estudar da forma correta. Você tem que ter uma técnica de estudo. Entendeu? Então, o segredo, o grande segredo é o quê? É a neurociência da aprendizagem. A neurociência da aprendizagem, ela vai mostrar como que o teu cérebro aprende. Como que ele memoriza. E isso vai fazer você ter muito mais resultado. E isso vai fazer você ter muito mais resultado.